A Justina quer que o Tito seja expulso da escola. Ela quer expulsá-lo da comunidade onde supostamente toda criança importa, mas acho que só se aplica às que têm dinheiro, não é? Como se atrevem a me tratar assim? Depois de tudo que eu fiz por esse lugar, você vem seus filhos comeriam o Aryan. Sabe o que parece? Que você vai perder a muito feio. Amém.